Boa noite aí pessoal, beleza? Aqui é o Rafael do canal Vou de Táxi E cara, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui Pra esclarecer algumas dúvidas do SPTax Que eu já percebi que muitos taxistas Acabaram tendo essa dúvida No meu ponto Às vezes eu estou em algum lugar parado E algum taxista puxa assunto Falar a respeito do SPTax E eu percebi que muitos tem a mesma dúvida E um inscrito mandou essa mensagem Aqui O Sebastião Clóvis Falando justamente a respeito do que eu vou falar nesse vídeo A pergunta dele Vamos admitir que o aplicativo esteja com 10% de desconto E o cliente solicitou o carro com tarifa cheia Como detectar e proceder A cobrança do cliente Pergunto Pergunto O aplicativo reconhecerá automaticamente? Cara Além de ter vários avisos O aplicativo ele reconhece Então eu vou fazer aqui rapidinho uma simulação Meu aplicativo tá ligado? Eu vou fazer uma simulação aqui Chamando Com 10% de desconto Pra você ter uma ideia Eu vou chamar Então eu vou chamar aqui o taxi Com 10% de desconto Pra mostrar como é que funciona Como você identifica Ó, vai tocar meu aplicativo Vai tocar meu aplicativo Vou aceitar a corrida Ó, caiu pra mim a corrida Tá vendo? Aqui na rua Belém Né? E você pode observar aqui ó Vou tá marcando aí no vídeo Mas pode observar Aqui tá como Da direita pra esquerda É A opção de pagamento Tá cartão de crédito Já é horário de bandeira 2 E pediu com 10% de desconto E aí o que acontece Aqui Como o meu aplicativo já estava É Ativado pra aceitar corridas De até 10% de desconto Então só vai tocar a corrida pra mim Preço cheio Ou com 10% de desconto Foi o caso aqui E aí na hora de você finalizar essa corrida Se você não prestou atenção Se tem desconto ou não Mas na hora de finalizar a corrida Você vai saber E eu vou mostrar exatamente aqui Como é que você vai fazer Vamos supor que eu acabei aqui a corrida Né? Aí eu vou finalizar ó Vou arrastar pro lado né? Tá finalizando ó Aliás eu iniciei a corrida aqui né? Iniciei a corrida tá Vamos supor que eu já fiz a corrida Né? Eu coloquei um endereço aqui tá Vamos supor que eu já fiz a corrida E aí eu vou finalizar Vou arrastar aqui pra esquerda Ó Vai aparecer essa tela Apareceu a tela Esse primeiro campo aqui ó Você vai colocar o valor que está marcando no seu taxímetro Entendeu? Então eu vou colocar um valor fictício aqui Porque como eu não tô trabalhando né? Então vamos supor que o meu taxímetro deu Treze reais e dez centavos Aqui ó Treze reais e dez centavos Assim que você inserir o valor No que deu no taxímetro aqui É só você apertar no ok aqui ó Você vai apertar no ok Ele já automaticamente vai recalcular Vamos lá Tá vendo? Ele já calculou Apareceu aqui embaixo ó Desconto de dez por cento Desconto um real e trinta e um centavos E embaixo aqui é o valor que você vai receber do passageiro Né? E aí aqui ó Ele pode ir por forma de pagamento Ou em dinheiro Ou tem um cartãozinho do lado Tá vendo? Qualquer uma dessas duas formas de pagamento Foi o que o passageiro escolheu E aí Se pagar em dinheiro Ou se passar na maquininha Beleza Acabou De Já recebeu Tudo Passar desembarcou É só você vir aqui no encerrar Que ele vai encerrar a corrida Apertei encerrar Ó lá Aí vai aparecer pra você avaliar o passageiro E aí Como sempre Eu vou dar Cinco estrelas pro passageiro Apertou ali pra ficar cinco estrelas E põe enviar A avaliação Prontinho A corrida Foi finalizada com sucesso Uma corrida com dez por cento de desconto E aí Nesse mesmo vídeo Eu quero aproveitar Que teve um outro Inscrito O Akemi Genka Ele comentou Que era importante O aplicativo ter um lembrete E tal No caso de você acabar esquecendo De finalizar a corrida E tal E isso já tem no aplicativo Pra quem usa a versão Mais atual Eu vou estar mostrando aqui Qual que é a versão Do aplicativo Tá Vamos ver qual é a versão Atual do aplicativo Tá vendo A versão atual Que eu tô usando É 2.2.11 Tá vendo Essa é a versão atual Eu vou finalizar aqui Pra não tocar o aplicativo De novo Enquanto eu faço o vídeo Mas Essa é a versão atual Do aplicativo E aí O que acontece Nessa versão Ele já tem um lembrete Caso você esqueça De Caso você esqueça De finalizar a corrida Eu vou mostrar aqui Que eu tinha um print Aqui no Google Fotos E aqui Tá vendo Essa foi uma outra corrida Que eu fiz E aí Eu tinha esquecido De finalizar a corrida Quando eu comecei A andar com o carro Ele identificou E aí apareceu aqui Tá vendo Você ainda não encerrou A corrida E aí É só você clicar aqui No fechar Depois vai encerrar A corrida E avalia o passageiro Como eu mostrei Agora há pouco no vídeo Entendeu Então é isso aí Essa é a dúvida Que eu queria esclarecer Fiz esse vídeo Mais pra isso E espero ter Tirado todas as dúvidas Né A respeito desse assunto No aplicativo Então é isso daí Rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Pra fortalecer o canal Compartilha Beleza Compartilha Com o maior número De taxistas Que você Conhecer Que de repente Ele tem essa mesma dúvida E aí vai poder Estar esclarecendo Essa dúvida Vai estar tirando Essa dúvida Beleza Então é isso aí Um abraço E até o próximo vídeo Valeu Fui